Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje foi resultado de uma enquete que fiz lá no Instagram. Eu comprei este livro motivada pela Jessy, que mostrou ele em seu canal aqui no YouTube. E eu simplesmente me apaixonei e já corri para comprar o meu. Aproveito para indicar o canal dela para vocês. O nome do canal é Jessica Reis e ele é todo dedicado ao mundo de colorir. Vale muito a pena vocês conhecerem. A Jessy é uma fofa e merece a nossa audiência. Para a minha sorte, o livro estava em promoção com 50% de desconto e foi menos de R$10. E com frete grátis, porque foi uma compra na Amazon e como eu sou o Prime e não precisei pagar o frete. Inclusive, eu vi que a promoção segue, então aqui na descrição vai ter o link para a compra. Quando o livro chegou, eu compartilhei nos stories e fiz a enquete sobre ter review dele aqui no canal. E para a minha alegria, 90% dos votos foi para o review. Este livro tem 365 ilustrações com temática Barbie e sua turma. E é um desenho mais lindo que o outro. Vocês vão ver. Ele tem um tamanho 15 por 23 centímetros. A capa é flexível em papel cartão. E a primeira ilustração é a mesma da capa. Folhas brancas que eu acredito ser offset 75 gramas. Então, o ideal é colorir com lápis de cor bem macio, giz de cera, giz pastel e canetas pouco saturadas. Para não acontecer de danificar a ilustração do verso. Todas as ilustrações vêm numeradas e algumas são de tamanho meia página. Mas a maioria é página inteira. Um ponto alto é que as ilustrações possuem uma margem generosa, o que preserva a imagem em si. Ele é bem grosso e se os desenhos ficassem próximos à lombada, seria mais difícil na hora de pintar. Eu gostei bastante deste detalhe. Como é um livro com público-alvo infantil, algumas ilustrações terão um traço bem simples. Mas eu achei isto ótimo. Eu amo colorir figurino e os da Barbie são sempre os melhores. E tanta roupa fofa e linda, este livro é um encanto. Em cada imagem há uma frase explicativa, o que é muito legal para conhecer o mundo Barbie em detalhes. Passeando pelo livro tem o nome das irmãs da boneca, de todos os pets, das amigas e claro que o Ken também aparece. Eu mesma não sabia que a Barbie tinha uma gatinha chamada Blissa e uma cachorrinha chamada Taff. Mas acho que a minha maior surpresa foi saber que a Barbie tem uma égua de estimação. Outra coisa bacana é que tem ilustrações temáticas para épocas do ano, como Natal, Halloween, Inverno, Aniversário, Volta às Aulas, Verão. Então, de verdade, eu queria poder comprar este livro para dar de presente para todo mundo que gosta de colorir. Porque ele é lindo do início ao fim. Sei que o fato das folhas serem mais finas pode desanimar algumas pessoas. Mas quem gosta de colorir, com certeza, tem um lápis de cor bem macio, que vai combinar perfeitamente com ele. Inclusive, deixem sugestões aqui nos comentários de lápis bem macio e que se adapta bem às folhas lisas e finas. Eu já penso de cara no Super Soft. E você? Qual você indicaria? Eu estou muito feliz em tê-lo na minha estante. Vi que ele é um livro de 2020, mas este meu já é a quarta reimpressão. O que me sinaliza que muitas pessoas, além de mim, também gostaram. Peço desculpas por ter passado o livro de forma tão rápida, mas eu queria mostrar todas as ilustrações para vocês, sem deixar o vídeo cansativo e muito longo. Mas caso você queira ver este passeio pelo livro de forma mais lenta, é possível você diminuir a velocidade aqui do vídeo nas configurações. E aí você vai conseguir fazer esse passeio de uma forma mais calma. Já quero muito saber a opinião de vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam deste livro. Se gostaram de fazer o passeio por ele. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.